No sítio é assim, olha, toda tarde de manhã, aqui tem um pouco, agora eu vou te mostrar pra você, o que é pinto, o que é galinha, agora vamos, aqui ó, você viu um pouco ali, né, agora eu vou te mostrar aqui, ó o tanto ali, aí ó, nossa, ó o tanto aqui, ó, olha, ali, né, agora eu vou te mostrar mais ainda, onde tá a elite, vou falar elite, a elite tá toda aqui, ó, comendo, ó, olha aí, desse guerreiro, do comedor dele, olha aí, olha que massa, a gente tá com a média de 180 quintinhos, entre grande e pequeno, tudo aqui, agora eu vou te mostrar uma fruta que todo mundo cobiça, aqui, uns conhecem, outros não, você conhece esta, esta fruta, fruta, essa planta, olha aqui, ó, olha o tanto, você conhece que planta que é?